Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Convulsionários. Questão 481. Os Espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande influência, assim como o próprio magnetismo. Questão 481a. De que natureza são, em geral, os Espíritos que concorrem a essas espécies de fenômenos? Pouco elevados. Os Espíritos superiores não perdem tempo com coisas inúteis. Questão 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? É um efeito simpático, ou seja, pela própria simpatia e os valores de um determinado grupo de pessoas. Questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? O efeito pode ser exclusivamente magnético ou, ainda, a forma como a pessoa intensifica o seu pensamento, pois que quando nós nos concentramos em determinada coisa, até mesmo a sensibilidade física é diminuída. Pensemos nisso. Pensemos nisso.